Vem comigo, Camila, por favor, cara. Já prometi pra eu te cuidar que eu vou com ele, mas vai ser um saco, sabe? Uma festa de velho. Ah, mas vem, vai. Ele arruma convite mole se eu quiser levar uma amiga. Ah, não. Susaninha, minha mãe e meu pai vão estar nessa festa. Aliás, ela só fala de só uma semana. Eu não aguento mais. Se eu for, ela vai querer escolher minha roupa, minha maquiagem. Ah, não. Vai você, tá? Não. Beijo, beijo. Vamos lá. Cuidado! Essa moldura é de gesso, pelo amor de Deus. Mas uma pancada dessas me acorda pra um quadro. Ei, menina, menina. Olha aí. De maiô e suja de areia, é pela entrada de serviço, viu? Este prédio agora tem síndica, viu, filhinha? Acabou a baderna. Aliás, Pacífico, quem tinha que ver isso é você. Você me faz favor, não é? Eu tava ajudando a dona Dolores aqui na mudança. Ah, bom. Isso realmente é mais importante mesmo. Tirar a maçã podre do barril das maçãs boas. Ajuda logo pra acabar logo com isso. Vai, 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 vai. Bem fez a senhora em não responder. Bate boca, não resolve nada. Ah, eu não preciso responder. Já tomei minhas providências. A jabiraca que me aguarde. Foi se meter com quem não devia, ó. O troco tá chegando. Vambora, pessoal. Pegar o resto lá dentro. O que é que ela tá falando? Que troco? Sei lá, só pode ser despeito porque tá indo embora, né? Você nunca ouviu falar que cachorra que ladra no norte? O que essa mulherzinha pode contra a minha mãe? Seu patrão ainda tem a audácia de cobrar por isso. Olha só o que vocês fizeram com o meu vestido. Tá manchado, tá rasgado. Tecido de primeira. Não serve nem pra pano de chão. Eu avisei, dona Marion, mas não dava pra botar mais tinta aí. A senhora teimou. E agora? Como é que a gente faz com pagamento? 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 Eu não pago nenhum centavo. Mas dona Marion, vai sobrar pra mim. O meu patrão não quer isso. Fala pro seu patrão vir aqui se entender comigo. Mas dona Marion... Tchau, tchau, Dijão. Vai, vai, vai. Fala lá com ele. O que é isso agora? Ih, que um favo. Ai. Claudio? Oi. Aquela sua poupança? Não, Marion. Não, aquele dinheiro é sagrado e você já me deve não sei quantos salários. Eu tô poupando pra dar uma entrada numa viagem pra Londres. Claudio, eu preciso ir nessa festa. Claudio, é empréstimo. Não. Eu devolvo. Não. Com juros, se for preciso. Então, aprovou? Tá ótimo. Mas deve ser caríssimo. Nada. Dois mil e quinhentos reais. Dois mil e quinhentos reais? Você tá louca, Marion? Ai, Claudio, fala baixo. Eu já disse que vou te pagar. Ah, vai me pagar, Marion? Como e quando? Bem mais cedo do que você imagina. Gente, eu juro que não é boato. Edilson, aquele guarda que sempre sobe comigo, foi quem falou que vão fechar isso aqui sim. Não pode ser. Mas diz que é hoje ou amanhã. E só depende de delegado decidir. Mas fecharem a casa, onde é que a gente vai trabalhar? Tá, Bela? Hum. O que você tá achando disso? Eu já tô com a minha vida arranjada. Quando isso aqui estiver aberto, eu trabalho. Depois, minha filha, vocês que se virem. Preciso avisar a dona Amélia. Não. Pra quê? Vai que ela tem outro piripaque? De jeito nenhum. Então fala com o delegado, Val. Pede pra ele não fechar a casa. Peraí. Eu acho que eu vou falar com outra pessoa. Eu não acredito que aquela mulher mandou você me procurar. Ela nem sabe que eu tô aqui. Pelo amor de Deus. Não faz isso com a gente. Olha, acredite. O que eu pude fazer pra evitar, eu fiz. Fez. Fez tanto que a polícia tá lá com ordem de mandar fechar. Ainda por cima é mentiroso, né? Olha, só eu não admito que veio me encostar na parede. Eu não devo satisfação nenhuma de vocês. Isso é muito abuso. Você sai daqui agora. Desculpa. Eu não quis dizer isso. Eu tô muito nervosa. Olha. Vamos fazer o seguinte. O senhor deixa a casa funcionar. Que eu garanto que a Amélia topa ali da parte do que ela fatura. Ela paga, o senhor. Ela paga? Mas... O senhor... O senhor... Não. O senhor me diz quanto. O senhor quer... Quer um terço. Quer a metade. Não precisa fingir que eu conheço gente como o senhor. Diz. Quanto? Olha, o senhor não faz trato com cafetina. Você sai daqui agora. E nunca mais se atreva a aparecer na minha frente. Música Tchau, tchau.